A Amazônia brasileira foi um tema que dominou os debates em diversas reuniões de comissões e no plenário da Câmara dos Deputados em 2019. O plenário Vices de Marans se transformou em uma comissão geral. Deputados, especialistas, sociedade civil, além dos povos da floresta, debateram formas de enfrentar o desafio do desmatamento e das queimadas na Amazônia. O número de queimadas observadas na Amazônia no ano de 2019 não apenas supera a quantidade do ano passado em relação a 2018, mas também é o maior dos últimos sete anos, enquanto as punições administrativas diminuíram em quase 30%. 85 mil quilômetros de florestas vivas queimaram de 2000 a 2010. As florestas da Amazônia, saudáveis, não degradadas, raramente queimam. A Amazônia virou foco das atenções em todo o mundo por causa do aumento no desmatamento registrado em 2019 e do aumento dos incêndios na floresta. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou a elevação das queimadas e do desmatamento na região. A gente está batendo agora a marca de 90 mil pontos de fogo, de incêndio, pelo satélite do INPE. Esse é um número que nos assusta. A casa aqui está fazendo um esforço muito grande para a gente poder votar algumas propostas, entre elas a que institui o pagamento por serviços ambientais para que a floresta seja valorizada. Inicialmente, o presidente da República contestou os dados sobre desmatamento. Também contestou as notícias divulgadas pela imprensa sobre as queimadas. Chegou a sugerir que as ONGs teriam colocado fogo no mato para prejudicar a imagem do governo. Depois de ampla repercussão internacional, o Executivo autorizou o envio de agentes da Força Nacional para as áreas afetadas pelo fogo. A polêmica que envolveu ONGs e o governo federal foi debatida na Comissão de Relações Exteriores. Os militares também debateram a quantidade de territórios indígenas já demarcados na Amazônia. Nós temos 608 terras indígenas. Isso daí é autonomia maior que a dos estados da federação. E as terras indígenas foram objeto de uma proposta de emenda à Constituição em 2019. A PEC, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, permite o arrendamento de terras indígenas para exploração agropecuária. A proposta diz ainda que as comunidades indígenas podem, de forma direta, exercer atividades florestais em suas terras, com autonomia para a administração dos bens e a comercialização dos produtos. Eu quero abrir a possibilidade que o índio, querendo, possa ter o mesmo direito que o branco tenho, de ir a um fundo constitucional, no banco oficial, buscar o fomento. Porque, depois da PEC, aprovada em plenário, ele poderá, o que ele não pode hoje, fazer a emissão de uma inscrição estadual no governo do Maranhão, por exemplo. Para os deputados que são contra a proposta, não seria necessária uma mudança na Constituição para garantir aos índios a administração e comercialização dos seus produtos. Bastava mudanças em leis ordinárias para que eles pudessem ter acesso à inscrição estadual e empréstimos bancários, por exemplo. A deputada Joênia Wapichana teme que, na comissão especial, a proposta sofra alterações e os direitos dos índios garantidos na Constituição sejam ameaçados. Ela pode dar uma brecha a jabutis, em algum momento, dessas proposições. Então, é colocar em risco nossas garantias constitucionais, inclusive para colocar interesses individuais, interesses na exploração à terra indígena. Esse é o perigo verdadeiro. Mas a comissão especial dessa proposta de emenda à Constituição nem foi criada. O presidente da Câmara recebeu de ex-ministros do Meio Ambiente um documento que pede a suspensão da tramitação de todos os projetos que possam agravar a situação ambiental do país. Não era o momento nem de se aprovar na CCJ. Não quero nem discutir o mérito, não li a PEC. Mas, independente do que está escrito na PEC, eu acho que a nossa responsabilidade nos coloca a obrigação de ter um pouco de paciência. Além da sinalização do presidente da Câmara de não votar projetos que prejudicam o meio ambiente, a Câmara, em 2019, aprovou proposta que incentiva a preservação. Os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê pagamento por serviços ambientais. Pela proposta, produtores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que conservarem a área de proteção ambiental vão receber incentivos financeiros. E no finalzinho dos trabalhos legislativos, a Câmara aprovou o aumento de pena para quem ferir cães e gatos. O projeto de lei foi enviado para o Senado. Se virar lei, a pena atual de detenção de três meses a um ano e multa vai aumentar para a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos.